Sei que chegou o instante que o repente se destaca Eu já venho a doze noites de cantoria e ressaca Mas isso não é desculpa pra cantoria ser fraca Rapaz, rapaz, tem que se calar, então tá perto Sei que a tarde é de ressaca, mas foi chegado o momento Você já apresentou-se e eu vou ver se me apresento Pra ver o que é que eu arranco das fibras do pensamento E se vi nesse momento um rapaz me atrapalhando Se for bater dedo e braço que se for improvisando Ele passa a noite toda e não sabe o que está cantando Eu tô só ali avisando que hoje a festa é diferente Não procure atrapalhar que hoje a noite é de repente Aqui é palco poético, o circo tá mais na frente Meu amigo, seu repente não dá nem pra entender A profissão da viola precisa de enaltecer Você chegou na escola e tá na hora de aprender A gente tem que fazer uma cantiga de classe O campo foi adubado, Deus permitiu que eu plantasse Vou ver seu cor e o produto que o suor molhou a face Pois vamos cantar com classe na mina tira estanho Você mostra o seu papel e eu vou dizer meu tamanho Que uma ovelha não pode comprometer o rebanho Só se sabe o quanto ganho depois que fim da colheita Mas quando se vê zoada numa cantiga perfeita Por bom que seja o doutor termina errando a receita Vamos tirar essa em pleita e deixa a marca no terreno Se for galho torto eu tiro, se é parede eu desempeno Só não perco a minha noite com repetista briguem Com ordens do nazareno eu também pensei assim Quando tá bom no começo melhora do meio pra o fim Que eu não perco a argamassa com chão de cerâmica ruim Pois vamos nesse festim, solta a veste e força a peito Se é verso quebrado eu solto, se for telhado eu ajeito Só não vou perder meu tempo com quem não faz do meu jeito Todo trabalho é perfeito quando Deus tá ajudando Mas quem viaja sozinho sem gestos e acompanhando Mesmo sabendo o caminho às vezes termina errando A carajarana está dando nesse bar grande estrutura E se eu notar que a carajarana não nasceu nem tá madura Vamos semear agora verso bonito e cultura Já que a tarde é de cultura e a noite começou santa O povo se aglomerou e o vato e deusa brilhanta O que prejudica os fracos não prejudica quem canta A nossa dupla brilhanta num estilo que não erra Nossa arma é o repente e a plateia veio a guerra E o sol ocultou seus raios pra gente brilhar na terra Depois que a tarde se encerra a noite nasce mais fria O painel do verso nasce e a rima Deus auxilia E o painel do fim da tarde Deus pinta de poesia Em noite de cantoria faço cova e aprofundo A viola acompanhando o verso a cada segundo E a mente criando o verso que serve pra todo mundo Posso sofrer um segundo mas tomo Deus por padrinho Pra ver se acho a estrada e encontro o sagrado ninho Toda viagem demora pra quem não sabe o caminho Cruzar vereda e caminho se tornou nossa rotina Me reclamo da estrada e não da arte nordestina Que a minha mente viaja sem precisar gasolina Cantar é nossa doutrina e o verso é nossa semente A poesia e a dádiva que Deus nos dá de presente Que a mina que gera verso está na cabeça da gente Tem um garoto na frente e gravar não foi proibido Pode gravar nosso verso e a luz do nosso sentido Nosso verso é como um vento não dá pra ser repetido Nosso repente é metido um espetáculo divino Agrada os gênios do mundo como agrada o pequenino Porque quando a gente nasce Jesus já sabe o destino Comecei ainda menino e essa estrada é tão comprida Se tem pedra mais tens flores tem subida e tem descida E assim vou ganhando fontes cantando a canção da vida Eu comecei minha vida com manchada jacaré Minhas mãos cheias de calo inchada cortando o pé Produtos dados por Deus e só falta em quem não tem fé Comecei sem muita fé Mas o povo me ajudou O palco virou escola onde o meu eu se formou Deus também deu-me energia e eu tô no lugar que estou Lá no chão do meu avô que ainda hoje me atrai Com os conselhos de mãe e ouvindo gritos de pai Que a gente quando começa não sabe pra onde vai Eu me espelhei e meu pai do repente eu fiz meu hino Não quis concurso de banco, não quis liceu nem ensino Porque repente é o doce da alma do nordeste Comecei quase menino semeando essa semente Fiz da viola uma arma e a bússola do meu repente E até aqui eu cheguei e só não sei daqui pra frente Eu através do repente ganhei espaço eu garanto Se for pra cobrar eu cobro, se for pra plantar eu planto Mas Deus me deu esse dom e eu toco a viola e canto Tem pessoa que se orgulha, mas sei que orgulho é besteira Pra quem orgulho no peito se essa vida é passageira No caixão não vai tesouro e o corpo vira poeira Eu sei que orgulho é besteira e não há necessidade Pra que pessoa orgulhosa e viver com vaidade Se o nosso valor é visto na sombra da humildade Eu acho que a vaidade tem mais curvas que o asfalto Quem expõe janta saúde pode ter problema alto E quem tem dinheiro no bolso pode perder no assalto Ninguém deve falar alto nem mesmo contra o ralé Bom é vestir o espírito no manto santo da fé Que é fácil julgar o hoje, mas o amanhã não é Se o grande pisa o ralé, eu acho melhor pensar Tem gente que tá no chão porque não pode voar Mas na justiça divina quem deve tem que pagar Nós temos que respeitar, seja o ouro ou o estânio Tanto faz o anãozinho como um gigante estranho Que Davi matou golias e não pinha o seu tamanho Tem pessoas que acompanham o que estão no auge da fama Mas depois de vinte anos não possui nenhum programa O nome desce pro nada e o fé a fama desce pra lama Eu sei respeitar a dama e a mulher de ninguém Respeito quem faz o mal e não a quem faz o bem Porque a carne não mostra o valor que a alma tem Quem não quer fazer o bem e não vai de acordo com a fé Quer mostrar o que não tem, tenta ser o que não é Tentando enganar o mundo e nadando contra a maré O bom é viver na fé, respeitar barão ou liso Porque não é com dinheiro nem é dando prejuízo Que a gente compra a estrada que nos leva ao paraíso Amigo tenha juízo Amigo tenha juízo e não procure se esnobar Você que pensa que é tudo se a morte vier buscar Seu caixão só vai pra cova se outra pessoa ajudar O pão que você doar da sobra da refeição Que você tirar do prato e de um pobre botar na mão Deus pode lidar em dobro na hora da precisão Por causa da ambição e da condição do dinheiro Conheço gente que só compra perfume estrangeiro E depois de um dia de morto não tem loção que deixeiro Não entre no desespero e nem queira se te revolta Dizer que bota na grade que Deus prendendo não solta Que você matando o outro não tira a vida que volta Tem gente que se revolta mas se mostra todo dia Um carro financiado, a geladeira vazia E derrubando os seus colegas com armas de covardia O meu pão de cada dia divido com flagelado Pra mim tanto faz um jegue como um carrão importado Que se eu merecesse um jato, Jesus já tinha me dado Assim eu fui ensinado, quem se veja come cru No meu natal tanto faz, minha ceia ter peru Como ter na minha mesa leite de vaca e angu Pra mim tanto faz angu ou outro prato estrangeiro Porque dia de juízo no regresso do cordeiro São os casepres mais simples que ele vai chegar primeiro Se eu não tiver travesseiro ou cama eu durmo no chão Mas asseguro cantando que não tenho um cidadão Com um dedo na minha cara me chamando de ladrão Eu se só tiver um pão dou um taco a quem não tem Seja eu lá de classe alta ou um pobre Zé Ninguém Pra na minha precisão alguém me ajudar também Temos aqui o nome de algumas pessoas Não tenho nome, o que não tiver notado aqui É que talvez tenha saído E eu não vi, mas sinta-se convidado Venha contribuir com a dupla Traga a sua colaboração Que a gente agradece de coração E nós temos aqui o nome das pessoas que chegou mais cedo E a gente vai aqui nomear o nome de todos aqui como já está E nós vamos chamar aqui nosso amigo Silvio Calango Lá de Baixa Grande E Fábio, que mora vizinho ali a Amadeus No Bairro do Cristo Pra cooperação São os primeiros que a gente está convidando aqui Pra colaboração Tem uma caixinha aqui de frente Que é pra botar o cachê E seria Nós estamos aguardando aí E vamos Rezistar a presença de todos os nossos companheiros Poeta de Assis Gomes Poeta Chico Xavier Matias de Oliveira Pediu o pessoal quando foi chamado Pra vir logo pra gente não perder tempo Porque o nosso negócio é cantar Não está conversando não Então Quem for Chamado Venha logo pra gente voltar já a cantar É isso Então A cantoria Era pra ser ingressada Mas A gente chegou O pessoal já estava presente A plateia já estava toda aqui Dentro da quadra E A gente não 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 Meu tempo da meninice de mim ficou na distância A minha infância foi triste como uma flor sem fragrância Que não dá nem pra lembrar se um dia eu já tive infância Na verdade a minha infância foi marcada com certeza Porque corri entre pastos desfrutei da natureza Mas o que sobrou no corpo faltava em minha pobreza Eu Eu vivi numa pobreza que a casa era muquem Tive o direito infantil que pra todo mundo vem Mas eu não tive o direito desses que as crianças tem Eu sofri muito também Lembro até da refeição Tinha que cortar a lenha pra colocar no fogão E a chaleira só fervia quando assoprava a ultição Numa casa sem portão Numa casa sem portão ainda subia o degrau De massa de araruda mãe fazia o meu mingau Minha redeira tipóia e minha cama era um girau O meu pai sem capital só uma vez e a feira E eu em casa lhe esperava com a bola ou baladeira Pra mim era muita coisa e pra papai era besteira Meu pai só ia na feira uma vez em cada mês Quando o pai trazia um pão o mãe dividia pra três E foi o maior favor que a natureza me fez Sou filho de camponês, não cresci dentro da praça O ferro lá era a brasa, nossa água na capaça Cansei de comer cuscuz com gosto de fumaça A casa é longe da praça aonde a gente morava Até meu irmão mais novo o meu calção ele usava Porque o meu dava nele, mas o dele em mim não dava Na casa não se encontrava nem água e nem energia E como não tinha relógio do amanhecer do dia Tinha um galo do puleiro que cantava a gente ouvir Quando uma matança havia lá na casa de um vizinho Ele mandava pra gente um pedaço de torcinho Todo dia, meio-dia, mãe torrava um pedacinho O tempero era torcinho e a bebida é água fria Sabia desleitar vaga vez em quando um balde enchia Ainda lembro do chiado que o balde velho fazia Meu calção vovó fazia e dizia Pegue Valdir Eu fiz de um saco de açúcar Pode pegar e vestir Eu amarrava um cordão Pra o danado não cair Sabia me divertir com oito e cinco joar A merenda, tapioca, a bebida, uma lua Podia faltar lasanha, mas não faltava um pré-á Eu cheguei com o meio joar no tempo da primavera E num cavalo de pau arrudiava tapera Que esses brinquedos de hoje eu não sabia o que eram O meu pai lá na tapera carro de flantre fazia Sem ter motor, sem buzina, sem farol, sem bateria Mas a zoada do carro minha boca produzia O que a gente mais comia era feijão e farinha Meu cabelo o pai cortava com a máquina que ele tinha E só com 60 dias outra cabeleira vinha Minha mãe lá na cozinha cedo fazia um café E o meu pai ia pra roça com uma enxata jacaré E de vez em quando ele errava e quebrava a unha do pé Comia numa coité quando mamãe me entregava Ela botava o feijão e depois me entregava Que tinha prato pra os grandes e pras meninos não sobrava Feliz quando tinha fava na nossa casa de barro Vovó com uma cunha d'água regava as plantas do jarro E vovó fazia um cachimbo porque não tinha um cigarro Água num pote de barro era que a gente bebia Minha revera de saco onde eu me java e dormia Mas fedia tanto a mijo que de longe se sentia Dentro da mata eu corria E em enxu dava pedrada De vez em quando uma abelha me dava uma ferroada O ruim era ter que ir pra aula de garixada A primeira namorada que começou a me querer Eu me sentava pertinho doido pra me aquecer Mas ficava os dois calados sem saber o que dizer No momento de chover eu ficava admirado Que a chuva não possui tinta e o campo era transformado Que o verde cobria o campo quando o chão tava molhado Pra escola eu fui levado lá na minha freguesia A professora pegava minha mão e escrevia E se ela não tem feito isso nem o meu nome eu fazia Tudo quanto eu possuía foi o meu pai quem me deu O meu cavalo de pau junto comigo correu O meu cavalo não cansava quem se cansava era ele O meu cavalo não cansava quem se cansava era ele Amém. 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 De mudança eu não preciso, sofro na seca é verdade, mas eu não quero a cidade, mesmo tendo prejuízo, quando o carão der aviso e a chuva molha o chão, e ver pra pouco de truvão, tudo fica diferente, mesmo estando seco e quente, mas eu não deixo o serdão. Uma nuvem não desfia, não desce água no rio, não tem grama no bachio, a mata não tá sombria, onde um cururo dormia e está dormindo um furão, e onde cantava o carão, o resto a cigarra estridente, apesar de ser de quente, mas eu não deixo o serdão. Amém. 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 Enxente, apesar de ser Fiquente, não abandono O sertão Eu nasci para ser superior E pra não ver cantador Na minha frente Mina, maus e diversos Tem um pente pra ninguém superar O meu valor O meu crânio é um computador E os melhores programas Jesus cria Faço um livro de versos Todo dia e quando falta uma frase Deus completa É preciso, colega, ser poeta Pra poder me açoitar em cantor É preciso, colega, ter talento Pra poder dominar a minha ideia Que o que eu tô cantando pra plateia Não conheço quem cante 10% Minha estrofe é mais solta do que o vento Meu talento supera a marizia E carro novo que corta a rodovia É difícil perder pra bicicleta E é preciso, colega, ser poeta Pra poder me açoitar em cantoria Desse mundo eu virei um personagem Pra viver com a viola no meu peito Cada verso que eu faço é um efeito E outro gênio não tem na minha imagem Deus não vai permitir minha cronagem Muito menos fazer segunda via Meu tamanho só tem quem me copia Fora disso não chega a minha meta É preciso, colega, ser poeta Pra poder me vencer em cantoria Aprendi essa arte com meu pai Meu trabalho foi posto num tabloide Na viola eu pareço com o androide Minha rima parece com a Sky Minha métrica parece com o Wi-Fi Minha mente tem tecnologia Meu trabalho possui categoria E eu não perco o que faço pra um pateta E é preciso, colega, ser poeta Pra fazer o que eu faço em cantoria Eu nasci pra ser grande como sou Ninguém vai superar o meu tamanho Outro entra e não entra em meu rebanho Pra chegar nesse pódio que eu estou No momento que mãe engravidou Foi num ventre forrado de poesia E num ventre de mãe Deus já sabia Que eu traria a linguagem mais completa É preciso, poeta, ser poeta Pra poder me vencer em cantoria Eu não perco meu nível no duelo E se não quer apanhar, tome conselho Se quiser um mar, lhe dou vermelho Se quer rio, lhe dou rio amarelo Se quiser presidente, eu dou castelo Se quer fama, lhe dou a dinastia Se quiser jogador, lhe dou da guia E se quer ilha famosa, lhe dou creta E é preciso colega ser poeta Pra poder me açoitar em cantoria Se a nuvem não faz desfio E não tem mais lençol na terra Dizem que a terceira guerra É por água é o desafio Jogam veneno no rio Porque não vão preservar Soltam petróleo no mar E a água está poluída A água é fonte de vida E não deixa a fonte esgotar Tem pouca água esse ano Em Cacimba, sul de rio Que o tempo tá estio E aumentando o desengano Se vê poço artesiano Cavado em todo lugar Se não deixar de cavar A terra cria ferida A água é fonte de vida Não deixa a fonte esgotar Vamos ter mais compromisso Se faltar água no rio Na lagoa e no baixinho É terrível esse feitiço Porque se acontecer isso Todo mundo vai penar Sem ter água pra tomar Nem pra fazer a comida A água é fonte de vida E não deixa a fonte esgotar Vai faltar água pra gente Todo mundo está sabendo As nuvens não estão chovendo E nem tem água permanente Esse lixo poluente Invade todo lugar Até a água do mar Tá ficando poluída A água é fonte de vida Não deixa a fonte esgotar Sem água não tem pastagem É perdido o sacrifício De um lado tem desperdício Do outro tem estiagem Em Mariana a barragem Fez mais de um rio acabar A lei procura evitar Mas ninguém toma medida Que a água é fonte de vida E não deixa a fonte esgotar Eu vejo o tempo passando Mas o inverno não vem E o sertão vivia bem Mas na crise está penando As canastas estão secando Deus não quer recuperar Se o São Francisco seca A nossa nação tá perdida A água é fonte de vida Não deixa a fonte esgotar A água é fonte de vida Nessa pátria tem complões De políticos arrogantes Pois a miséria do antes Traz a desgraça depois De um lado vem caixa dois Mensalinho e mensalão O povo pedindo pão E a latroeira roubando E o Brasil tá se afundando Do mar da corrupção Vi cachoeira crescendo Vi cachoeira crescendo E os anões do orçamento Sam e sucas no momento Vi um grupo aparecendo Quem se elegeu dizendo Eu vim salvar a nação No final da eleição Já tinha um grupo roubando O Brasil tá se afogando No mar da corrupção Eu vi o que aconteceu Na Petrobras afundada Foi graça forte Afastada E o SEF Alguém lhe prendeu Já prenderam Zé Disseu Todos na mesma função E não tem fama de ladrão Quem não tá perto do bando O Brasil tá se afundando No mar da corrupção Só pobre leva sueca Nesse Brasil hoje em dia É a maior agonia Quem mais rouba menos peca Até dinheiro em cueca Trafegou nessa nação De Guimarães pra o irmão Um gastando Outro mandando O Brasil tá se afogando No mar da corrupção Esse é o retrocesso Que a máfia causa problema Ordem e progresso É um tema E não tem ordem Nem progresso Quem gritar lá no congresso Uma frase de show ladrão Só escapa da prisão Quem grita de show tá dando E o Brasil tá se afundando No mar da corrupção O Brasil no retrocesso Vai sofrendo a cada dia É a maior agonia E pra vir o honesto eu peço Se ver ladrão no congresso No plano alto tem ladrão Pode não ser solução Mas tem impeachment chegando O Brasil tá se afogando No mar de corrupção Seja por terra ou por mar O país sucateado Está tão esculhambado Que ninguém quer reformar Dizem que dá pra mudar Fazendo uma votação Mas em tempo de eleição Até votos estão comprando E o Brasil tá se afundando No mar da corrupção O Brasil perdendo o nome Por causa da ropa ilheira Nossa pátria brasileira É todo o prestígio se some É pobre passando fome Rico roubando milhão Só que pra prender barão A justiça está faltando O Brasil tá se afogando No mar de corrupção Por amor já fiz muito e tô sabendo Que o que é caro demais Vinda de graça Passei dias com copo de cachaça Quando meu coração tava roendo Assumi um amor Mesmo sabendo Que a família só ia criticar E fiz empréstimo no banco Pra comprar um presente Bonito e de valor E já fiz tanta loucura Por amor Que perdi a vontade De amar Vejo a hora Vejo a hora O amor me destruindo Passado eu perdi A vaidade Hoje estou em um túmulo De saudade Estou preso Não posso mais sair Perco até a vontade De dormir Esqueço da hora De jantar Quando vou numa igreja Pra rezar Eu esqueço Jesus nosso Senhor Já fiz tanta loucura Por amor Que perdi a vontade De amar Muitas vezes Também quis proibir Amizade Por causa de ciúme Gastei caro Procura de perfume Usei grife Na hora de vestir Já passei Muitas noites Sem dormir Já fiquei Sem cantoria Sem cantar Só pra o laço De amor Não se quebrar Mas quebrou E meu peito Guarda a dor Já fiz Muita loucura Por amor Que fiquei Sem vontade De amar Tá até a impressão Que é minha sina Que eu já fiz tanta coisa Nessa vida A paixão que eu amei Ficou perdida E eu perdi E dobrei por outra esquina Eu já fui de a pé Pra Teresina Procurar uma negra Pra amar Mas na hora Que eu fui Pra lhe beijar Ela estava Com outro sedutor Já fiz tanta loucura Por amor Que perdi Já fiz juras De amor Só pra casar Mas depois De uma noiva Rejeitar Descobri Que esse mundo É traidor Já fiz tantas loucuras Por amor Que perdi A vontade De amar Estraguei quase toda a minha vida Muitas damas Muitas damas fizeram palhaço Hoje eu vivo chorando Sem espaço E minha vida Tá toda destruída No meu peito Se abriu uma ferida Fui atrás de um doutor Pra consultar Ele disse Eu não vou lhe medicar Me desculpe Seu mal Não tem doutor Já fiz tanta loucura Por amor Que perdi A vontade De amar Amém Amém. 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 Posso notar que as fatias na divisão são erradas. As classes são rejeitadas, político com regalias. A TV todos os dias só fala das CPIs. E eu não sei o que é que eu fiz pra o Brasil seguir errado. Tem rolamento quebrado na direção do país. Propina mais que cachê. As empresas estão pagando a roupa e lera. Aumentando e os bandidos na TV. Nasceu com FHC e depois passou por Luiz. Quem votou na Dilma diz de que valeu ter votado. Tem rolamento estragado na direção do país. É raro ter quem entenda que a máfia faz ruptura no turismo, na cultura e até mesmo na fazenda. É desvio de merenda e sala de aula sem giz. E professor não ganham tris. Tem rolamento quebrado na direção do país. Desde de anos atrás que a coisa vem desse jeito. E a falta de respeito E o roubo dos reais E a base da Petrobras Deu o cupim na raiz Pior é que ninguém diz Onde o ouro tá guardado Tem rolamento estragado Na direção do país O país está andando Com rolamento quebrado Começou desde o passado E agora tá piorando E a mídia tá manobrando Um bando de imbecis E eu admiro, é Luiz De nada está informado Tem rolamento quebrado Na direção do país Só se vê gente roubar Mas o castigo não vem O rico direito tem E de qualquer lei violar No período militar No regime dos cusins O Brasil era infeliz Mas era o mais respeitado Tem rolamento estragado Na direção do país Sem rolamento e sem pino Nossa pátria se perdeu Com o Delupio, com o Disseu Com o Eussef Genuíno Quanto isso o nordestino Leva um assino infeliz Arranca o pão da raiz Mas o chão não tá molhado Tem rolamento quebrado Na direção do país Eussef Genuíno Do Oi a Ponte ao Chuí O Brasil tá desse jeito É com falta de respeito Isso não é só aqui Pra que fazer CPI Se quem julga as CPIs Se só Sérgio Moro diz Mas no Congresso é negado Tem rolamento estragado Na direção do país A eleição é retrato Do próximo sistema bruto Pois Aécio é um corrupto Fidelis é bastante chato Dilma tem o seu mandato Mas não faz como Luiz Não foi o que a gente quis E agora tá tudo errado Tem rolamento quebrado Na direção do país Só se vê robôs de dia Tem eb-famílias roubando O crime tá aumentando Só crescendo a tirania Os magalhães na Bahia Os Sarmês e São Luiz Quem sabe tudo não diz Quem é que está mais errado Tem rolamento estragado Na direção do país Meu pai gosta de poesia Mas não deu certo pra vir Escuta a Jona e Valdir Na passagem desse dia Se ele pudesse estaria Ouvindo a dupla cantar Mas como ele quis ficar Eu tô assistindo o show Meu pai não veio Eu estou ouvindo vocês cantar Meu pai é capacidade De uma forma divina Que a coisa que o pai ensina Não passa na faculdade Em vez de facilidade Meu filho vai trabalhar Hoje o que eu vou lhe ensinar Aprendi com seu avô Meu pai não veio Eu estou assumindo o seu lugar Meu pai é homem de classe Me deu esse ensinamento E eu segui todo momento Sem sofrer nenhum impasse Pediu que eu valorizasse A cultura popular E eu só vou valorizar Porque papai me ensinou Meu pai não veio Eu estou assumindo o seu lugar Meu pai me trouxe a lição Da vida que é muito nobre O meu filho se for pobre Porém seja um cidadão Pra quem roubar um pão Se nunca vai prosperar Caso você precisar Pode me pedir que eu dou Meu pai não veio Eu estou assumindo o seu lugar Meu pai ficou conchilando Numa cadeira sentado Não pôde vir do meu lado Mas eu estou relembrando Ouvindo o Valde cantando E assisti Jonas cantar Foi só papai me mandar Por isso aqui eu já vou Meu pai não veio Eu estou assumindo o seu lugar O meu pai O meu pai com muito trilho O meu pai com muito trilho Me ensinou esse conceito Tenha caráter e respeito Que é pra não sair do trilho Dê exemplo pra seu filho Pra ele lhe respeitar Não prometa pra não dar E não traia com quem casou Meu pai não veio Eu estou assumindo o seu lugar Ele quase cochilando Disse vá pra cantoria Começa no fim do dia E o Maldiço tá lhe esperando Assista o Valde cantando Escute Jonas cantar E diga ao dono do parque Na próxima vez eu vou Meu pai não veio Eu estou assumindo o seu lugar Eu pra toca eu vou cantar O seu tema na verdade Que ele lembrou do Nordeste Estava noutra cidade Que um baião de cantoria Dá pra matar a saudade Só que você tem saudade De toda essa freguesia Quem nasce nesse sertão Quem nessa terra se cria Até mais horas de crise Lembra dela todo dia Veio para a cantoria Que a saudade lhe atropela Pois o Nordeste é a terra Que é sofrida mas é bela E amaldiçoado aquele Que sente vergonha dela Ele disse a criatela Hoje eu só vi escutar Valdir cantando com Jonas Na cultura popular Beber cerveja gelada Escuta a veste e vidrar Ele disse ali no bar Eu vim pra me divertir Ouvindo Jonas Bezerra E o repentista Valdir O que o ouvido não capa O coração vai sentir Pode escutar a Valdir Que tá cantando esse instante Que eu também sou nordestino Sou desse solo escaldante Meus olhos derramam lágrimas Quando daqui todo estão Ele disse é importante Esse par da Cajarana Minha música é o repente Minha bebida é a canta E com o colega eu faço a farra Nesse final de semana Só basta um copo de cana Se houver necessidade Uma cerveja gelada Outra um uísque a metade Porque em qualquer besteira Se encontra felicidade Minha primeira amizade A mulher da minha vida Uma paixão construída Num mar de felicidade Ontem ali na cidade Ela vinha quando eu ia Mas passou pra outra via Por isso eu não lhe encontrei A boca que eu mais beijei E hoje desnega o bonde Eu estava apaixonado E fui expulso do seu peito E nunca mais tive o direito De congelar De cochilar ao seu lado O colchão tá tão gelado E nossa cama tá tão fria Que ao pico do meio-dia Ontem quase eu congelei A boca que eu mais beijei E hoje me nega o bonde Eu tive uma paixão louca Eu tive uma paixão louca Muitos beijos ela me deu Mas depois se arrependeu Dessa amizade barroca Com raiva eu lavei a boca Pra ver se o beijo saia Se ela em mim não confia Eu nela não confiei A boca que eu mais beijei E hoje me nega o bonde Está uma cicatriz Da ferida do passado Estou decepcionado Nunca mais eu fui feliz Ela cantou e eu quis Eu quis porque não sabia Se eu soubesse eu lhe diria Não lhe quero eu sou gay A boca que eu mais beijei E hoje me nega o bonde Com instinto de donzela Depois mudou o instinto De amor eu fiquei faminto E sofrendo pensando nela Ficou um retrato dela Mas eu queimei a fotografia Até a segunda via Eu tive raiva e rasguei A boca que eu mais beijei E hoje me nega o bonde Pio está na cantoria E pede com capacidade Que é do riacho do meio Mas trabalha com vontade Pro povo do sítio Cocos pra toda comunidade Jonas eu soube a verdade De um drama que se passou Dizem que Chico de Pio Jesus Cristo convidou Levou a alma pra o céu E só a saudade Fimou Chico de Pio nos deixou E acabou nossa alegria Nasceu em 47 Ali no papel eu via E a coisa que mais gostava Era música e cantoria Chico de Pio Hoje em dia Devia estar com a gente Mas quando Jesus convida O jeito é ficar ausente A gente perde um vivente Mas Deus recebe um presente Sei que toda mãe em suma Tem seu amor proponente Por tudo ela toma a frente E qualquer coisa lhe enciuma O amor de mãe perfuma Seu filho seja qual for Por isso que nem a flor Com a mãe é parecida Fazendo amor Deu minha vida Pra me criar com amor Mamãe é uma das flores Que Jesus levou da terra Passou período de guerra Pra me dedicar a amores Passou por diversas dores Sem ir atrás de doutor Que toda mãe sente dor No período que gravida Fazendo amor Deu minha vida Pra me criar com amor Mãe é guerreira afiada Por tudo que faz e fez Na época da gravidez Na época da gravidez Ela se sente isolada E começa a sentir pancada Dentro do interior O seu corpo sofre dor Mas não fica arrependida Fazendo amor Deu minha vida Pra me criar com amor Aquela mulher honrada Matuta do meu sertão Que tinha no coração Uma pureza sagrada No frio da madrugada Dividia o cobertor Me prestava o seu calor Deus abençoe Mãe querida Fazendo amor Deu minha vida Pra me criar com amor Mãe é o maior presente Que o filho possui na vida Não tem paixão parecida Com o amor da mãe da gente Seu leite tem nutriente E amor tem o sabor E por isso é que em seu calor A criança fica unida Fazendo amor Deu minha vida Pra me criar com amor E por isso é que em seu calor E por isso é que em seu calor Eu sei que a mãe na verdade É formada no cuidado Seu filho não é sagrado Mas trata por majestade Que seja a mãe da cidade A mãe do interior Todas tem o seu valor Cada um é parecida Fazendo amor Deu minha vida Pra me criar com amor Mulher pura e verdadeira Como a imagem de santa Falar nela Minha brilhanta Vou lembrar a vida inteira Nasci nas mãos da parteira Que lá não tinha doutor Nem tinha no interior Enfermeira conhecida Fazendo amor Deu minha vida Pra me criar com amor É agora mesmo Mas o que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Mas o que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Eu em cada país pus um defeito Pra poder não haver favoritismo No Iraque Se o que é que me falta Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Conquistei as mulheres que eu queria Da América do Sul Se o que é que me falta Vendo tudo que eu fiz até hoje ninguém faz Vendo tudo que eu quero no mercado Vendo carro batido e luz queimada Comprimido Comprimido vencido Se o que é que me falta Se o que eu fiz até hoje ninguém faz No período da negra ditadura Apoiei Apoiei o regime dos civis Pus abaixo a coluna dos fuzis E acabei o regime de tortura Obriguei o governo linha dura A assinar os programas sociais De Vilela também andei atrás E de outros que estavam nesse dia Ensinei a assinar a anistia E o que é que me falta E o que é que me falta fazer mais Mas o que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Eu fiz uma injeção só pra provar Que o sexo é pra todas as idades Pus hormônio de várias qualidades Desde os bichos da terra aos do mar Eu ainda pudei pra completar Hortaliça, legumes, cereais O remédio é tão bom que aumenta o gás E quando injeto na veia o tesão puxa E no arrocho de mão mulher embunxa E o que é que me falta fazer mais Mas o que é que me falta fazer mais Se o que é frio até hoje ninguém faz Eu já tive o chamego com a xuxa A gele também foi nega minha Quatro meses passei com tiazinha Que a nega é fogosa, brinca e luxa Se eu mandar um recado a nega embunxa Como foi Juliana e a Ferraz Vi Paulinha Fernandes com seus pais E ainda ontem Paulinha me escreveu Me dizendo eu vou ter um filho seu E o que é que me falta fazer mais Mas o que é que me falta fazer mais Se o que fiz até hoje ninguém faz Sou de Paula Fernandes namorado E sempre faço canções pensando nela Eu fiz pássaro de fogo e dei pra ela E fiz de jeito de matar o meu passado Como já está próximo do noivado Amanhã vou à casa dos seus pais Se ela quis lhe escrever não foi capaz E se ela disse que tenho um filho seu Ou valte na verdade o filho é meu E o que é que me falta fazer mais Mas o que é que me falta fazer mais Se o que fiz até hoje ninguém faz Estudei me formei no coliseu Quando eu tinha 18 de idade E pra poder aumentar a vaidade Tudo quanto eu pedi Jesus me deu Meu desejo até hoje não venceu É por isso que eu sofro e vivo em paz Nas virtudes que eu sonho eu vou atrás Com Jesus me fazendo companhia Nesse mundo de arte boemia E o que é que me falta fazer mais Mas o que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Meu amigo da terra foi embora Hoje em dia está no paraíso Nem sequer veio da morte aquele aviso Quando foi pra partir naquela hora Hoje o meu coração ainda chora Uma nuvem de dor no coração Eu não fui junto a ele no caixão Mas a sua lembrança que ficou Eu perdi um amigo Mas estou com saudade e ferido o coração Meu amigo não está nesse lugar E com sinais de tristeza em minha testa Eu não quero fazer nenhuma festa Sem ter ele comigo a festejar Na verdade eu não quero acreditar Que ele foi embrulhado no caixão Descobri que essa vida é ilusão E vou viver da lembrança que restou Eu perdi um amigo Mas estou com saudade e ferido o coração Eu vi ele na cama padecendo Quando a morte já estava ali esperando Um caixão lá na sala lhe aguardando E a família pertinho ali sofrendo E me lembro da vela derretendo Entre os dedos que tinham sua mão Eu não fui para o céu com meu irmão Mas me espere no céu depois eu vou Eu perdi um amigo Mas estou com saudade e ferido o coração Na verdade ainda estou bastante mal E minha alma de fato está doída Que o momento pior da minha vida Foi ver ele a dormir no funeral Era a vela melando o castiçal Era a lágrima descendo na feição E eu não pude mudar a decisão Porque sei que foi Deus quem convidou Eu perdi um amigo Mas estou com saudade e ferido o coração Hoje em dia ele está no firmamento Com Jesus está morando na altura Minha vida tornou-se uma tortura Que eu revelo a vocês Mas não aguento Ainda lembro da dor desse momento Que ele foi para morar noutra mansão Não levou minha vida no caixão Mas a minha alegria ele levou Eu perdi um amigo Mas estou com saudade e ferido o coração Eu perdi um amigo Não é um show de canções, mas é um show de repente Vi uma dupla potente no céu das inspirações Dentro de quatro baiões falaram do mundo inteiro Por isso é que o violeiro tem toda sabedoria Eu hoje vi cantoria que só pedra e tabuleiro Você perde pra meu pai e apanha até de joais No canto que você faz, todo mundo canta mais Tem três vates lá em casa, mas se for pra puxar brasa Sou eu quem lhe bato mais Show up, sol, anda atrás e você também é assim Você tenta, mas não faz, improvisa igual a mim Você também é cansado e seu pai é acostumado fabricar cantado ruim O grande vira mirim quando entra em meu programa Você não está no fim, mas também tem pouca fama Eu tô cantando, brincando, se eu for cantar apertando Seu nome desce pra lá Eu vim fazer sua cama pra ver você dando polpa E eu desmanchar sua fama, que eu a ninguém te vou dar sopa Olha, eu não sou um assassino e nem vou bater no menino que ainda mijou na roupa Meu chicote não lhe poupa e eu canto chicoteando Eu vou rasgar sua roupa só pra ver você chorando Não entre meu universo, porque falta no seu resto Porém na voz tá sobrando Você tá se atrapalhando com a sua voz de gata Esse rapaz me implorando que eu desça em ti a chibata Pra igual tu você vai, chega lá, diga seu pai E o negão quase me mata Como caldo de batata, notei que é o verso seu Vou lhe bater de chibata, de bufete, de pneu A minha honra é completa, Madilson, trago um poeta Que esse daqui já morreu Jornal já esmoreceu, sujeito a mim já está Vou lhe cobrir no pneu e sepultar no Ceará Madilson, meu companheiro, manda buscar o couveiro Que esse frango morre já Matilson, meu companheiro, manda buscar o couveiro Matilson, meu companheiro, manda buscar o couveiro Matilson, meu companheiro, manda buscar o couveiro Meu verso serve de chá pra todo cantador ruim Sua fama se expande, o bicho gritando é grande Mas cantando é muito ruim Um bicho além de ser ruim, canta ruim e toca Se eu cantasse ruim assim, ia viver de fofoca Além de não cantar bem, pode olhar que o bicho tem E a voz de galinha choca E a sua de muriçoca Chega dói do meu ouvir Quando esse bicho se soca Me enfrenta, mas é perdi Sua carne é muito espessa Deus fez a sua cabeça Mas ficou tudo perdi Se for um galo atrevido, primeiro eu mando matar Você chegou prevenido, mas eu vou mandá-lo encapar Se for galo, eu faço canja Mas esse frango de granja eu comecei a cozinhar Você pra me acompanhar não tem dom e não tem rima É melhor você parar, senão eu passo por cima Se eu sou frango, eu vou pra rinha Então você é galinha e eu passo essa noite em cima Aí você desanima que energia não tem Pois deixa eu subir em cima que eu mostro a força onde tem Aí você não se arranja Quem já viu frango de granja pega a franga de ninguém Aê, Valdir, tem um bom ato aí do poeta Chiquetes Poeta é rio ao fluente Correndo em cima da terra Precisa falar da guerra Do sadio e do doente Cantar o fim do poente Hora que o sol vai se pôr E a lua quer refletor Pra o céu ficar mais perfeito Se poeta é ter no peito Sentimento e a dor Ser poeta é ser semente de um verso em sua memória Cantar as crises da história e as dores que o povo sente Das pepitas do repente ser mais um descobridor E se o mundo não der valor Por Deus no céu é aceito Ser poeta é ter no peito Sentimento e a dor Ser poeta é ter noção Pra falar do paraíso É pra falar do sorriso É pra falar do sorriso Do anjinho e do apagão É falar do coração Que tá vazio de amor Atrás de um conquistador Que não possua um defeito Ser poeta é ter no peito Sentimento e a dor Ser poeta é ter no peito Ser poeta é ter gojeio Dos pássaros da natureza Sonhar com toda leveza Fugir de toda perreio Mergulhar no rio cheio De paz e de esplendor Que há um enchente de amor Ouvindo molhar o seu leito Ser poeta é ter no peito Sentimento e a dor Poeta não é cantar Somente história de briga E é falar da classe amiga Que nunca quis arengar É decantar o pomar E a essência da flor Do céu desenhar a cor E da terra do mesmo jeito Ser poeta é ter no peito Sentimento e a dor Mas o jovem do setor Também veio nessa hora Pra falar da juventude Diferente da de outrora Que é o volume todo segundo E cresce mais a cada hora Na juventude de agora Veja o que aconteceu Ganhou na evolução No respeito ela perdeu Que hoje o filho não respeita Nem o pai que Deus lhe deu Mas antes ela viveu De paz e de alegria Tinha peteca e pião E a pipa na ventania Brinquedos que já se foram E ninguém vê mais hoje em dia Juventude de outro jeito em dia Vive em outra dimensão Já falam no WhatsApp No Brasil para o Japão E tem jovem que passa o dia Com um celular na mão Já não tem mais o pião Numa ponteira enrolado De folha não faz dinheiro De osso não faz mais gato Diferente das histórias Das crianças do passado A criança do passado Brincava, era no sol quente Com um carrinho de lata Que ganhava de presente A criança de hoje em dia Tem um ritmo diferente Está tudo diferente O vigor e a maneira Porque os jovens Brincavam no calor E na poeira Hoje não recebem sol E nem gostam de brincadeira Eu me criei na poeira Na luta do dia a dia Tinha um cavalo de pau Que eu mesmo era quem fazia Só que a criança de hoje Pensa em tecnologia Vamos atender mais um moda Na minha casa eu não quero Moda ruim não aceito A criança de hoje em dia Moda que o mundo diz, pra mim não me dá vantagem Que eu acho que tatuagem não vai me fazer feliz Uma pince no nariz, um silicone no peito Eu pra falar sou suspeito, mas isso pra mim é zero Na minha casa eu não quero moda ruim, não aceito Ainda não tô esquecido do meu passado infantil Num recanto do Brasil, de mãe fazendo pedido Mamãe usava um vestido, cobrindo dos pés ao peito E um desses do mesmo jeito, pra minha filha eu espero Na minha casa eu não quero moda ruim, eu não aceito Outra moda muito forte, que tá cobrindo uma laia Na frente só mostra a saia, atrás aparece um short A francesinha é o corte de unha que acho suspeito Vendo mulher desse jeito, eu nem olho e nem parquero Na minha casa eu não quero moda ruim, não aceito É da maneira que eu digo, eu não aceito essa imagem de brinco Nem tatuagem pra um filho, nem sendo amigo Uma pinça é no imbigo, outra no bico do peito Se o filho tiver respeito, pra isso ele dá um zero Moda ruim, eu não quero moda ruim, eu não aceito Não aceito, não aceito, não aceito Nessa terra que é sua e também minha Cada dia aumenta a violência É preciso ter muita paciência Para ver uma ação triste e mesquinha Quem chegar na favela da Rocinha Tão matando civil e militar Quem anda lá no pico Jaraguá Vê que o som de xangue está manchado Tanto sangue na terra derramado Os bandidos não param de matar A matança é um tipo de sequela Que é capaz de gerar muitos distúrbios É a droga por conta dos subúrbios É pedófilo dormindo atrás da cela É a bala perdida na favela Ela que destrói qualquer vítima que ela achar A justiça querendo condenar E Deus do céu anotando esse pecado Tanto sangue na terra derramado E os bandidos não param de matar A nação está sofrendo no abismo Ninguém pode mudar E essa maneira Só tem sangue na estrela da bandeira Não respeitam se que é capitalicismo E agora ainda veio o terrorismo Fez o solo da França balançar Só Jesus tem poder para mudar O instinto do homem revoltado Tanto sangue na terra derramado E os bandidos não param de matar Cada dia que passa é piorando A lavagem cruel dessa matança E o país está perdendo a esperança Com o tráfico chamado contrabando A polícia civil está brigando Com a junta da tropa militar Cidadão sem direito de se armar E o ladrão pronto e vai Só vai armado Tanto sangue na terra derramado E aí os bandidos não param de matar O bandido é matando a vida inteira Nem sequer da polícia ele tem medo Na favela levanta muito cedo E vai fazer com um grupo uma trincheira Bota bala na sua cartucheira E foi num foice e vê uma disparar Para nós o que resta é só rezar Mas a reza dá pouco resultado Tanto sangue na terra derramado E os bandidos não param de matar A matança é um ato mal fazeja que coloca pessoas no abismo Tanto mata por causa do racismo como mata por causa da igreja Eu não quero que a terra nossa seja como um rio de sangue pra nadar Mas o rio de sangue está o mar Onde o nosso futuro é afogado Tanto sangue na terra derramado E as pessoas não param de matar Matheus, eu vou terminar E aí a última baionata Se agradei muito obrigado por mim Meu camarada E se a gente não agradou Vem outra dupla e agrada Matheus, sou meu camarada O forró tá programado A gente para a viola Mas antes dá obrigado A tudo que foi pedido E a tanto que foi cantado Quero dar muito obrigado A todos da cantoria E esse casal de anão Que eu ainda não conhecia Eu já tenho fé que vocês dão valor a poesia Matheus, sou da cantoria Eu vou para a chuta, Valdir E se é forró eu vou dançar E se for música eu vou ouvir Que a vida só possui graça Se a gente se divertir Do mesmo jeito Valdir tem a busca na lembrança Que eu gosto de fazer verso Mas também na vizinhança Se eu escutar a busca boa Meu esqueleto balança Calopim me vem a dança Pra dobrar a diversão Vou descansar minha mente E alegrar meu coração Com o toque do zabumba Lembrando o rei do baião Gosto de bichote e baião Qualquer uma busca bela Se o sanfoneiro for bom Vou descansar minha anguela Vou procurar uma nega E misturar suor com ela Começa outra festa bela E Matilson convite e fez Vai ter música de sivuca Dominguinhos marinês Quem para o verso é a gente E quem vão dançar é vocês O resto é viver dessa vez Matilson muito obrigado Você foi o promovente O povo é civilizado O dono do mar também Merece ser mais lembrado Eu quero dar obrigado Ao amigo Luizinho Porque cê deu esse ponto E a gente afinou o pinho Que festa desse tamanho Não dá pra fazer sozinho Meu amigo Luizinho Hoje eu virei seu freguês Fechei pra vir no seu bar Na tarde do dia 6 Por lembrança guarde os versos Que a boca da gente fez Eu agradeço a vocês E até essa ventania E eu da minha parte faço O último da cantoria Pra sintonizar as almas Na rádio da poesia Dizem agora eu queria Na festa do dia 6 Vou guardar-me na viola E vou deixar pra outra vez Peço uma salva de palmas Pra Deus, pra nós e vocês Valeu, Valditelles E obrigado a vocês